Fala galera, beleza? Espero que sim, eu sou o Renan Marcel e hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo com grandezas diretamente proporcional mas isso pensando naqueles problemas que traz a divisão diretamente proporcional já fiz um videozinho sobre a divisão inversamente proporcional que eu vou deixar no final do vídeo, no cardzinho pra você ir lá conferir mas galera, antes de seguirmos, eu preciso que você deixe sua inscrição pra você não perder nada tem muita gente aqui, o YouTube tem me contado isso, viu? tem muita gente que tá assistindo os vídeos e não é inscrito, então eu preciso que você se inscreva e além disso, começa a falar comigo, deixa aí no comentário pra eu saber o que você tá achando os vídeos, se você tá curtindo, se você não tá mas eu não vou enrolar vocês não, bora pra resolução galera, é o seguinte, ó, Mônica, Renato e Roberto montaram uma empresa de assistência técnica de eletrônicos investindo cada um, 2 mil, 3 mil e 4 mil respectivamente, após um ano de trabalho então vamos lá, ó, a Mônica, deixa eu anotar essas informações aqui, ó a Mônica ela investiu um total de 2 mil o Renato investiu um total de vou colocar como 2 pontinhos, tá ele investiu 3 mil e o Roberto investiu um total de 4 mil e como tem o respectivamente, quer dizer que é nessa hora, tá bom? então, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro e beleza tá aqui, ó beleza, após um ano de trabalho, a empresa apresentou um lucro de 37.800 ser dividido entre os três em partes diretamente proporcional não tem o diretamente, mas quando a gente fala partes proporcionais gente, se tivesse a palavra inversamente teremos que inverter alguma coisa mas como não tem ali a palavra inversamente, o que que a gente vai fazer? bom, vamos tentar montar alguma coisa aí né, então olha só o que que eu vou fazer, gente primeiro, né, eu não vou ficar chamando Mônica de Mônica vou chamar de M só pra facilitar a nossa vida então, o que que acontece? a Mônica, ela investiu 2 mil então, se eu montar a razão, né, porque por que que eu tô falando isso? porque se a gente pensar na palavra proporção galera, vamos relembrar proporção é uma igualdade entre razões a razão, ela é dada pela divisão entre dois números tá e a proporção, ela vai ser a igualdade então, quer dizer que existe um número ó, o número da Mônica o quanto que a Mônica vai ganhar é proporcional ao número 2 mil e existe aqui uma razão essa razão quer dizer que dá um número dá um número K eu não sei quanto que é o Renato, eu vou chamar de E tá o Renato contribuiu com 3 mil e por serem números diretamente, né por mais que não apareça a palavra diretamente esses números, eles são proporcionais então, quer dizer que aqui vai ser o mesmo K e o mesmo vai acontecer ali com o Roberto tá então, colocando o Roberto eu vou chamar de O tá ou então, vamos chamar aqui de B esse O pode parecer um 0, né então o Betinho aqui vai ser 4 mil e aqui vai ser o mesmo K por que que eu tô fazendo isso? porque se eu isolar cada um porque, olha só na verdade antes daqui é um sistema mas esse sistema ele tá escondido, tá porque eu vou ter que resolver isso daqui então, pensando no lucro pensando no lucro o que que vai acontecer no lucro se eu juntar o quanto que a Mônica vai ganhar com o quanto o Renato vai ganhar com o quanto o Betinho vai ganhar isso aqui vai dar 37.800 reais de onde eu tirei isso daqui? tirei isso daqui do enunciado olha só tá aqui, ó a empresa apresentou um lucro de 3.708 e então é aqui, ó daqui que veio esse número, tá só que eu tenho uma isso aqui é um sistema, gente com 3 incógnitas M, E e B mas o que que eu posso fazer? eu posso se eu quiser isolar o M aqui então ficaria o que? 2.000 vezes K eu faço a mesma coisa em todos os outros então, ó se eu separar essas informações aqui olha só eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó o que que vai ser o E? o E vai ser o Renato ele vai ser 3.000 vezes o número K e se eu fizer a mesma coisa pro Roberto vai ser 4.000 vezes o número K e se eu pegar essas informações e substituir ali na minha segunda equação se eu tenho 3 letras tá deixa eu só tirar isso aqui pra eu conseguir usar os coloridinhos, tá se eu tiver como substituir ó então o que que eu vou fazer? o M eu vou trocar por isso aqui, ó vou trocar o M por 2.000 K troquei, legal agora o E eu vou trocar por 3.000 K então, gente o que eu preciso que vocês percebam é que o que eu tô fazendo é um sistema de equações então você não precisa ter medo desses exercícios você só precisa saber colocar as informações como eu tô fazendo tá e o meu último que seria o Roberto vou tirar aqui só pra gente conseguir deixar bonitinho o meu Roberto vai ser dado por 4.000 tá tá então aqui, ó o que eu tinha 3 incógnitas agora chegou em somente uma incógnita porque eu só tenho agora o K ó, então eu tenho o K e praticamente acabou o que eu posso fazer? eu posso pra facilitar minha vida dividir essa equação inteira por 100 porque o que vai fazer eu dividir essa equação inteira por 100? eu vou cortar dois zeros de cada um desses termos, né então ficaria 20K mais 30K mais 40K isso daqui dá 378 20 com 30 com 40 dá 90K 378 378 dividido por 90 gente, eu já tinha feito essa conta, tá isso daqui vai dar K igual a 4,2 como que eu poderia fazer essa conta se vocês quisessem? então, ó deixa eu deixar deixa eu deixar, né ficou um pouco redundante isso daqui deixa eu colocar isso daqui de vermelho se você quisesse você poderia fazer essa conta aqui, ó da seguinte maneira 360 dividido por 90 mais 18 dividido por 90 e aí, ó eu sei que essa partezinha aqui corta os zeros 36 dividido por 9 dá 4 e se fosse 18 dividido por 9 daria 2 só que tem um zero só que tem um zero ali então isso daqui dá 0,2 tá então 4 mais 0,2 dá 4,02 mas o que eu vou fazer agora? eu quero saber quanto que cada um vai receber, ó tá aqui quanto cada um vai receber se eu descobrir que o K é 4,2 troca o K por 4,2 e multiplica esses números aqui, gente então a gente só precisa voltar tá então a Mônica vai ser 2K vezes isso daqui se fosse 2 vezes 4,2 daria 8,4 só que a gente tem esses três zeros então isso aqui vai dar 8.400 então 8.400 é quanto a Mônica vai ganhar tá depois deles dividirem isso daqui agora vamos pensar no Renato vai ser 3.000 vezes 4,2 se fosse 3 vezes 4,2 daria 12,6 mas 4,3 ele tá virgulando três casos ali pra direita então isso daqui dá 12.600 então isso daqui é o valor do Renatinho e por último aqui vai ter o Roberto o Roberto se fosse 4 vezes 4,2 daria 16,8 mas coloca aí a vírgula três casos para a direita isso daqui dá 16.800 e se fizermos as contas de fato isso daqui acaba chegando no 37.800 por quê? 8.400 mais 12.600 isso daqui dá 21.000 21.000? É difícil fazer conta, né? É 21.000 tá certo 21.000 mais 16.800 dá 37.800 então gente foi isso aí que eles tiveram de lucro tá? porque o que eles investiram é o 2.000 3.000 4.000 mas vamos conversar sobre esse videozinho bora galera trouxe pra vocês outro videozinho somente falando sobre sistema e definições então eu mereço aí duas coisas 3 vai eu mereço a inscrição de vocês eu mereço o like de vocês e eu mereço também um comentário de vocês porque eu tô tentando simplificar eu tô somente né pra não ser redundante aqui usar simplesmente eu tô somente utilizando o que eu tô nossa acabei de perceber que não atualizou a legenda mas o que eu tô trazendo aqui pra vocês é somente a definição é interpretação leitura e conceitos básicos como o de sistema então o que eu acabei de fazer é sistema você sai substituindo tá bom gente tá travada a legenda aqui porque eu não vou gravar de novo esse vídeo é gravado na sequência o outro né das grandezas inversamente proporcionais que eu vou deixar aqui em cima pra vocês vai aparecer aqui em algum cantinho aqui você clica lá e vai assistir isso daí mas gente espero que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui mas quero vê-los e vê-los no próximo vídeo desse canal um grande abraço até mais e tchau tchau tchau